É aqui, véspera de feriadão aqui, de finados, né? É, aqui é uma primogia Eu senti a diferença do que foi recapitulado, que já era um espacinho nova, primogia É isso aí, estamos comprando a sede lá do Motocube Hoje o meu irmão fez o arco É pra comemorar o sucesso da nossa viagem, quer dizer Acho que foi o que aproveitou de ficar com a gente ter feito a viagem Eu senti um apoio muito grande da família, dos amigos Foi um apoio sempre pra gente chegar bem e tudo bem O que eu tenho pra dizer é o seguinte, eu não sei se... qual é a ideia das pessoas, mas ó... Eu com a minha... com meu meio século nas costas Fui de boa Uma viagem de 8 mil quilômetros pra lá lá Acho que estamos em 15 e 700 Eu não lembro enquanto que não saímos, mas... Rodamos 8 mil e alguma coisa por quilômetro, né? Não importa, é... 24 dias viajando... Nós não ficamos nos melhores hotéis, nós não ficamos nos melhores restaurantes Nós fomos pra conhecer o povo na Argentina e no Chile Onde a gente podia dormir no motoclube, a gente dormia, procurava os regionais lá pra gente se enturmar Dormia nas casas das pessoas de favor, foi legal pra chu E... aí... aí... aí a gente... A gente tem... É... o que eu tenho pra dizer sobre saúde É isso aí, ó... Eu tomando cloreto de magnésio junto com sal integral e... E... Carbonato de sódio Tem aí a receitinha aí no meu vídeo da Água Milagrosa Ó... Sofri milhares de impactos na minha coluna Eu não podia ir daqui em Aparecida que eu ficava todo dolorido e não senti nada Foi graças a Deus E é o meu cuidado também Que eu... foi tudo bem Peguei um buraco meu Que eu tava desprevenido na estrada e tinha uma lombada sem sinalização Então... Lombada na estrada já tá errada Sem sinalização e um buraco depois, o que você quer? Graças a Deus não cair Mas arrebentou com a roda e... E ó... Tô firmão, minha coluna tá legal E a preocupação maior era a coluna Então... ó... Mais um dos símbolos da Água Milagrosa Que não é só pra isso Emagrece... Desincha... Melhora a circulação... Melhora... Melhora a... 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 Estabilidade da pressão... Porque... Remédio pra controlar a pressão... Só controla... Você pode tomar... A pressão sobe Agora... A cloreto de magnésio não se toma É um suplemento alimentar Não é remédio Qualquer um pode tomar Independente de ter pressão alta ou não De ter artrose ou não Mas ajuda na artrose... Ajuda na artrite... Ajuda em um monte de coisa E... O outro suplemento que eu tomo é o Lugol Que é 5% de iodine orgânico E... 10% de iodeto de potássio Esse iodeto de potássio Antigamente tinha no pão Eu não sei quem foi o imbecil Que tirou e colocou brometo De potássio O bromo... Ele é... Ele é altamente tóxico Cancerígeno E os caras põem no pão Então esse pãozinho que você está comendo Além do glúten Tem brometo de potássio E é por lei É obrigatório O padeiro não pode fazer sem... Porque ele tem que comprar o... O... O trigo com o carimbo do sífil Pra poder vender o pãozinho Já vem na mistura O bromo É um halogênio Que concorre com o iodo Aí... Os... Os doutores falam que não Que... Imagina... Isso daí Não tem comprovação científica Peraí... O estudo científico quem fez? Foi o laboratório Então é tendencioso e acabou Eu... Aprendi no curso técnico Eu aprendi no curso técnico Mecânica dos halogênios e o magnésio O magnésio É usado pra combinar com... Com o alumínio Pra fundir alumínio Tem uma rosa de magnésio É um... Na verdade é uma liga de alumínio com magnésio Que é o de metal terroso O alumínio E... Aí fala do... Outubro rosa Outubro rosa Outubro rosa o caramba meu Convence sua esposa a tomar... Uma gotinha de legal por dia Isso é prevenção de câncer da mama Isso é prevenção de câncer do útero Que a falta de ouro A falta de ouro A falta de ouro causa câncer de pele Causa câncer de mama Causa câncer de próstata E não sei o que estou falando Eu sou um babudo aí que... Eu me importo aí Sou mecânico Não tenho formação acadêmica Na área da doença né Que eles são uma área da saúde Eu não tenho essa formação acadêmica Mas... Não acredite em mim não Vai procurar Tem lá no Google Acadêmico Então... Se está no Google Acadêmico Tem... Fundamento científico sim Tá... E eu não... Não estou falando... É... O que eu achei bonitinho não E outra... Não tenho... Não ganho nada com isso Pelo contrário... Só perco Meus amigos me vestem Porque eu falo isso aí Né... É... Faz piadinha Mas só que tem aí ó... Os caras estão lá sentados com a gota Porque eu... Ah... Eu tenho ácido úrico Eu... Todo mundo tem ácido úrico caramba Só controla tomando água... Alcalina E para de tomar refrigerante caramba É um refrigerante ácido pra caramba Para de tomar água... Água... Da... Da torneira Água mineral Tem flúor Tem flúor Flúor é veneno Você está tomando veneno Tomei cinquenta e poucos anos veneno Agora eu vou buscar minha água lá na mina Lá para não tomar flúor Tem que comprar a porra de um... De uma pasta de dente lá em Nárnia Tem que pedir pro... Pro leão lá... Pro asa lá... Pra me arrumar a porra da pasta Não é fácil... Procura pasta sem flúor Espera aí... Ah mas eu... Ao meu não interessa Se eu quero me matar Ficar sem dente Banguelo... Eu fiquei banguelo Passando pasta de dente com flúor E aí? Então... Se fosse que o flúor Protegesse da carinha Não tinha carinha Eu perdi todos os meus dentes Pelo contrário Tive florose Manchou todos os meus dentes Perdi o esmalte Teve um monte de... E eu escovava o dente De manhã... Depois do almoço Depois da janta De dormir... Puxa chava... Com flúor... Acabou com meus dentes Puxa... Se não quiser acreditar em mim Acredita lá no... No doutor dentista Que também vai ficar banguelo Vai ficar com as suas poródias Vai ficar com Alzheimer Porque o... O flúor causa isso aí Lê lá... Lê lá... Tem lá no... Procura no blog O acadêmico Tem um monte de... De... De texto sobre isso Depoimento... É... Mas só que não vai ter laboratório O laboratório lá da... 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 Sei lá... Não vou falar nenhum Para não ser processado Mas o laboratório vai falar Lógico Ele quer vender o remédio O remédio de Alzheimer É caro O cloreto de magnésio Custa dois reais Três reais Dá para sessenta litros d'água E outra... Na... Na... Na formulazinha lá Que eles te dão Para você tomar Você não está nem fudendo Porque aquilo é amargo Que é o satanás Então tem que diluir Nessa proporção aí É uma... Uma grama para cada dois litros d'água Vem 33 gramas Você pega E dilui 33 gramas Em sessenta... Em sessenta litros d'água Coloca sal integral Não é sal marinho não Sal marinho pode ser Cloreto de sódio De sal marinho Sal integral é o sal Do jeito que sai da salina Ah... Mas é difícil Tem que ir lá em Nárnia tudo Bom... A saúde é sua Eu fui atrás Eu consegui Lá no Chile consegui Sal integral lá Do Atlântico lá Meu... Show de bola Ah... Mas é amarelo Lógico Tem micronutriente lá Tem iodo Tem uma porrada de coisa Que não tem no nosso Ah... Mas os caras adicionam iodo Adicionam iodo Mas você tem que comer 26 kg de sal Cara... Vê... Qual é a concentração de iodo Que tem no sal de cozinha Nenhuma É só para não dar bosta Mesmo assim Você pode olhar Na... Na papada do povo aí ó... Todo mundo com a papadinha O custo É esse É a sua saúde Então... Se... Não fosse bom Eu na idade que eu tô Não ia aguentar fazer uma viagem dessas aí Comi tudo quanto foi porcaria E... Meu... E tive saúde pra isso É... Tô gravando... Tô gravando o vídeo Pra você saber Vim aqui na sede Então é só seguir O vídeozinho aí Que... É fácil Chegou lá na... Na De Pascoal Vira pra direita Segue em frente Tá lindo Bom... Eu vou... Eu vou desligar Pra deixar um pouquinho De memória Pra gente fazer Um vídeozinho lá Na série hoje E... Meu... Brigadão pela audiência aí Compartilha Essa informação que eu tô... Tô dando aí Eu não ganho nada pra... 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 Vender com colher de magnésio Que... Mesmo assim Quanto que alguém vai comprar? 33 gramas Pra... Pra tomar num mês Então... Não... Não dá lucro nenhum Não dá lucro nenhum E eu não ganho nada com isso Pelo contrário Como eu já disse Só tenho a perder Porque... As pessoas me ridicularizam Por causa de eu estar falando isso Só que eu fui atrás Busquei Prova é que eu tô inteiro, cara Cansei, lógico Tô cansado A viagem é cansativa 8 mil quilômetros, velho Não é brincadeira, não Mas... Eu dormi, levantei E já tô legal A outra coisa é isso aí, ó Por que o cara não põe a porra Da... Da fantasia do Saci Pereire? Fica aí... Pagando pau pra estadunidense Vai se foder, mano Você quer brincar de Halloween? Vai lá, monta o... O... A noite da Cuca A noite do Saci Sei lá que for, mas... Vamos... Vamos cuidar do nosso folclore Da cultura nossa Contar nossas histórias Lá de Halloween Os caras vão poder Halloween Halloween... Eu vou lá de barbudo hoje De barbudo Tô por aqui com esse negócio Eu fui pro Chile, cara Eu vi os caras lá Da família mais pobre Até mais mica Do mais humilde Até mais sofisticado Tem uma bandeirinha do Chile No carro Tem uma bandeirinha do Chile Na casa E os caras tem orgulho Da porra da bandeira E nós, cara Eu aqui no Brasil Fui ridicularizado Porque eu tô carregando minha bandeira No barbudo tá aqui, ó Tá aqui, ó E eu vou... Vou dizer uma coisa, cara Ah, tem vergonha de pôr a bandeira Porque tem corrupto Tem corrupto porque vocês são todo bundão É culpa do próprio povo Não adianta tirar a Dilma Tirar o... O Eduardo Tirar o... O Chico Tirar... Não adianta Se o povo não tomar conta, velho Os caras vão roubar mesmo e acabou Pode pôr a... Rainha Elizabeth lá Que vai ser a mesma merda Não tem Se o povo não tomar conta Não resolve, cara Não resolve nada Não adianta nada Não tem... Não tem solução, entendeu? A única solução é o povo tomar conta Como? Para de tomar a porra do flúor Para de comer o glúten Sua glândula pineal vai... Vai descalcificar e você começa a entender Como é que é a... Como é que é a... Dessa política nojenta nossa E ó... Presidenta... Presidenta lá da Argentina Mesma bosta Presidenta lá do Chile Mesma bosta E os caras continuam nacionalistas Os caras vão pra rua Fazer manifestação com a bandeira em punho Estão fazendo não é por eles Estão lutando pela nação Pelo país É isso aí É isso que é ser nacionalista Olha aí Estamos chegando aqui na sede Aí já aprendeu o caminho É fácil de vir O Carlão tá aí Olha aí Só isso aí Vou pegar essa questão Tudo é bom Tchau 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 É aí 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 Tchau É aí É aí